Hoje, hum, é... Bom dia, Diana, bom dia. Oi, hoje o Lara. Bom dia, chefinho, bom dia. Não é hora de acordar não, irmão. Você tá atrasado pro seu trabalho, pro seu expediente. Como é que tá as coisas aí? Como é que sabe que eu acordei agora? Por causa da sua voz de ganso morto, pô. E a sua... Oi, o que é essa aí da próstata aí? Oi, Phil. E só o que é essa aí da próstata, que você tava fazendo o exame aí com o cara aí. Quer ver como é que tá? Vamos ali no canto ali, vamos lá. Ah, vai, rapaz.